O conselheiro de Segurança Nacional do Primeiro-Ministro do Canadá falou com o homólogo na Nova Zelândia, a 16 de junho, dez dias depois de uma família muçulmana ter sido morta num suposto ataque direcionado em London, Ontário, Vansan Rugby. O conselheiro de Trudeau e Tony Lynch, vice-chefe de Segurança Nacional da Nova Zelândia, discutiram os crimes de Ontário. O memorando ao Primeiro-Ministro canadiano também revelou, pela primeira vez, que a polícia disse ter encontrado uma faca por perto quando o suspeito Nathaniel Veltman foi preso a seis quilómetros do local do incidente que tirou a vida uma família de quatro pessoas. Também indicou que o suposto agressor usava um colete à prova de balas. Os novos detalhes estão contidos em notas informativas preparadas para o Primeiro-Ministro. Várias fontes com conhecimento na investigação disseram à imprensa canadiana na semana passada que os supostos crimes de Veltman foram inspirados pelo atirador de Chris Church. Brenton Tarrant, que matou 51 pessoas em duas mesquitas da Nova Zelândia em 2019. Também disseram que os escritos ideológicos, alguns supostamente escritos pelo próprio Veltman, foram apreendidos. As aparentes descobertas podem ter informado a decisão do Tribunal de modificar as acusações contra Veltman de homicídio de primeiro grau e atividade terrorista homicida. Cinco meses depois do suposto ataque, no entanto, as autoridades divulgaram poucos detalhes sobre o que pode ter motivado o suposto crime. As alegações contra Veltman não foram provadas em tribunal.